Nói, pessoal, no Me Tempo União e porra, gente Fica uma uma pessoa, rapaziada Tá aqui dentro? Caralho, vamos pra cima Sai Bolsonaro do poteco do Brasil Matem-se cara no Dio Matem-se cara no Dio Sai Bolsonaro do poteco do Brasil Matem-se cara no Dio Matem-se cara no Dio Oh! 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 Não tem nem caralho, não tem nem caralho, não tem nem caralho Então pera e pensa Oh! Então louco compensa Que, Porque você sabe que ficou na dispensa Eu lamento que, O Renan seu pesadelo vai repetir Eu lamento que, Que, Uns vem pra soma e outros pra sumir Tá ligado? Num vez que aqui o coca funciona Seu caminhão solda loucão Ah! Que é o menor que vem te matar nessa direção Ei! Cê sabe, filhote, é assim louco, nós tem formação Mas se cê brotar, lamento informar Que seu queixo fica debaixo do chão Então começa tudo lá por cima Aê, loucão, eu vou te mostrar flow, o método e a fã de rima Eu vou te mostrando que agora eu sigo no compasso Isso reluz, eu sou tipo abestruz Eu vou ser o melhor quando eu tô embaixo Aê, maluco, eu vou te mostrar que agora cê sai correndo Só que eu vou tá lá por baixo Só que cê vai tá porque vai tá se escondendo E aê, menor, cê tava até me chamando até de loucão Hoje você tá fudido, meu truta, que eu vi muito mais atenção E aê, maluco, eu disse até que hoje eu vim são Cortando hoje seu pescoço, não é seu cabelo, que cê não é sanção E aê, maluco, vou ter que mostrar cê fala até que Vou ter que fazer agora esse bagulho aqui no free E aê, menor, vou ter que aqui te dizer E a que representou, eu que te ganhei a última vez Então arrepenta que o seu terror voltou Vamos que vamos, rapaziada E se sabe como é que funciona Faz barulho quem gostou das rimas do menor do Jota Faz barulho quem gostou das rimas do Renanzim Vamos de novo, grita com vontade Barulho pra menor do Jota Barulho pra Renanzim É isso, é isso, Renanzim 1 a 0 Absolutamente nada está perdido E tudo que vai, volta Barulho pra Renanzim É o baile eu sei Vou te mostrar menor que na sua mente eu dou um delay Até porque se não aguenta cê não desce pro play E vê o gol bonito pode apertar o replay É hack, check, pode assinar Não vai ser sem fundo true Eu vou te matar Já que eles falam que eu não tenho gol Eles podem chamar o gol, vou moendo hoje para arrumar o meu gol Aê, malandro, você que agora tá batendo Aqui já diz e bom vendo Vou ter que falar que na frente comércio já vai tá tremendo E aê menor, eu mando aqui no caminho Pode fazer cara de mal Que eu sei que você é fofinho E é maluco que você vai tá até de segundo plano Aqui no grill ou no grime Eu vou te matar aqui nesse... Ô trutão vai se foder Só por que eu vai se foder Até porque quem fuma e quem se abre é você Ô meu pesadelo ele nunca voltou Até porque os policia nunca lá liberou Mas tá ligado filhote que eu vou te dizendo Que eu faço pistola e não é só se engana Você fala que você é pesadelo Porque me ganha tá sonhando na cama Ô 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 Eita porra Esquece, luta aí, mano Aí, é terceiro round Menor do Jota começa Quem quer terceiro round Cabuloso eita Sogue Sogue Obrigado Vamos pra cima, família Os caras estão animando muito Vai puxar aqui Deixa a gente puxar aqui Deixa a gente puxar aqui Vai, vai Eterno finizinho Eterno finizinho Eterno finizinho Será lembrado nas batalhas Tamo junto até o fim Eterno finizinho Eterno finizinho Sempre lembrado nas batalhas Tamo junto até o fim Eterno finizinho Eterno finizinho Eterno finizinho Invenuou Uou 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 Contra eles lá Cê tá ligado logo É a última batalha Se for da sua vida Aí eu já não sei Mas se for da batida Você que é o locão Porque eu desci pro jogo Eu quero ver eu não dar o play Uou É isso mermo Eu vou encontrar com eles Eu vou te mostrando agora Cê vira réu Até porque parceiro Com certeza eu vou Encontrar com ele Muita rima vai ser uma festa no céu Uou Eu vou ter que tá te mostrando Que agora você já insista Até porque Quando eu te matar agora e aqui Vai passar um filme na sua vista Só que você não vai tá no céu louco Sabe o porque que eu vou te jogar pra baixo Você vai encontrar o seu amigo Né lá em cima Cê encontra o capeta Que é seu aliado Cê tá ligado Ô seu arrombado Que eu vou te batendo Faço no freestyle Olha só você tá louco Depois de você pisar no inferno Você entra na minha mente E você vê eu quero pegar fogo Uou 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 Meu Deus Certo Certo Aê menor Cê tá achando que você é o dono do mundo Eu vou te mostrando que agora eu sou singelo Se eu vou tá no céu Ou no inferno Não é você que decide Você não bate o martelo Uou 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 Certo 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 E aí malandro Eu vou ter que ir agora Já tá te mostrando Como que eu faço Essa é a mágoa Esse é o jogo Sua mente é o silk pegando fogo Hoje eu vim com o flow de água Ei Louco Você tá ligado Passo no freestyle Esse é o dialeto Eu sou o fogo Você veio com água Mas veio com copinho E hoje ele não deu certo Uou 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 Ha 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 Então você louco Pode entrar na minha mente Que você vai ver Que você até se acostuma Na minha mente Ela pega fogo E acende até os beck Aquelas merda que você fuma Uou Ha 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 Você que fuma Perna de barata Então não vem rouca pra nós Ei maluco Eu vou ter que agora tá dizendo Da favela nós é porta-voz E aí Você fala mesmo Que é o inferno sua mente Eu vou te mostrar Que esse é o jogo Só que o copinho Com água não deu certo Vim com o querosene Pra tacar fogo em dor Então você Uou 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 Ei, 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 ei Ô lanco Você pode tacar fogo em dobro Até porque nós é moleque favelado Ô meu trutão Eu nunca vou morrer queimado Entra aqui no coração Que você vai morrer congelado Aê meu trutão Você tá ligado? Que agora a cena é inteligente Aê ô trutão Você se enfogue Eu venho com o coração gelado Mas nós aqui com sangue quente Você disse que eu vim com água Lembra? Eu vou te mostrando E agora eu tô esperto Eu vim com fogo Ele veio com gelo Só que com o cubinho Menor, acho que não deu certo Uou Tá ligado? Eu vou mostrando E agora na parada Até porque Eu não me desespero Sub-zero O seu gelinho pra mim Não é nada Uou Bom Ei Não ganho Vem cá Vem cá Boa 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 Calma, calma, o cabelo foi pancada Opa, tá de boa Bora, bora Faz barulho quem gostou das rimas de menor do J Faz barulho quem gostou das rimas de Renanzinho Levanta a mão bem alta aí quem gostou das rimas do menor do J Aê, levanta alto pra eu poder enxergar Certo, vou começar aqui na parceira E a Luada, a Luada, dá um salve aqui Troca ideia aqui com a live Live de 3K de pessoas 3K? Porra gente, pra caralho você tira nós, hein mano Aí, batalha da... 3K, rapaz Aí, aqui em Santana, aqui em Santana, Zona Norte de São Paulo Batalha da Norte Pode abaixar, rapaziada Aí, levanta a mão quem gostou das rimas do Renanzinho Levanta alto, família, daquele mesmo formato Vou começar no parceiro aqui, ó Vem com o Santana, hein, toda sexta-feira às 8 horas, rapaziada Vem com nós 3 mil pessoas assistindo a nós, né? Eu vi, ele falou Manda um salve aqui, manda um salve aqui, Menor Arroba Menor do J É, rapaziada, papo reto Ah, vai tomar no cu É isso aí, rapaziada Menor do Joga pra final Faz pra ele, o Renanzinho, família Vem com o do Joga Vem com o Diá раз